Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Ontem a Arena recebeu os dois primeiros jogos de futebol olímpico. Suécia e Colômbia empataram em 2 a 2. E os atrasados nigerianos ganharam do Japão por 5 a 4. É, mas domingo e terça-feira tem mais destaques para as estrelas do futebol feminino, como as americanas e, claro, as brasileiras. Aqui em Manaus o clima é de expectativa, mas também não poderia ser diferente, né? Todas as câmeras, todos os olhares estarão voltados ali para aquele palco. A Arena da Amazônia, inaugurada em 2014 para receber os jogos da Copa do Mundo aqui em Manaus. Por aqui passaram grandes seleções e estrelas do futebol mundial, como o Cristiano Ronaldo, eleito no ano passado o melhor jogador do mundo. Agora é a vez da mesma Arena receber a melhor jogadora do mundo. É a americana Carly Loyalty. Mas os amazonenses querem ver mesmo outra melhor do mundo em campo. É a brasileira Marta, que ganhou a bola de ouro da FIFA 5 vezes. Você está ansioso para ver a Marta? Bom, vamos ver se ela é tudo isso que as pessoas falam. Cinco vezes melhor do mundo, né? Então deve ser muito boa a jogadora e espero que o Brasil ganhe. Marta vai jogar aqui no dia 9, quando o Brasil enfrenta a África do Sul. Para este comentarista de futebol, a jogadora pode não estar lá no ápice da carreira, mas ainda é o principal nome da equipe. Infelizmente o futebol da Marta já chegou no ápice, já está naquela curva, né? Mas espero que aqui, nos próximos jogos, sim, ela volte a subir essa curva e nós possamos conquistar. Ficar pelo menos entre os quatro. A conquista da medalha já é uma circunstância que vai acontecer. No futebol feminino, além do Brasil e África do Sul, vão jogar aqui Colômbia e Estados Unidos, também no dia 9. Enquanto elas vão brigar por medalhas olímpicas, essas meninas aí do Manaus Futebol Clube lutam também por reconhecimento. Isso espelha muitas meninas que estão por aqui a conseguir alcançar os seus objetivos. E olha, Manaus tem até atraído estrangeiras. Sotaque meio enrolado, entrega. Olha só. Meu nome é Alexandre Olivares, sou de Venezuela, da cidade de Barcelona. E, bueno, tenho 19 anos e jogo na posição de cegueira. Ela já defendeu a seleção sub-17 do seu país. Essas meninas nunca jogaram na arena da Amazônia. E se um dia a Rainy pisar pela primeira vez no gramado da arena, ela até imagina o que vai passar pela cabeça. Tipo, você sentir uma emoção, né? De estar lá dentro pisando, onde as americanas podem pisar, brasileiras. Tipo, a Marta pode ser a outra melhor do mundo também que teve. Pra mim é muito gratificante isso. Pois é, além da Marta e das meninas do Brasil, não há como deixar de falar das norte-americanas. Além de ter a atual melhor do mundo, elas têm também a goleira Rupi Solo e a atacante Alex Morgan. A seleção que já disputou as quatro finais, tetracampeã olímpica na seleção norte-americana. Ela só perdeu nas Olimpíadas de 2000 em Sydney, perdeu pra Noruega, ganhando as outras quatro. Se no feminino as seleções vêm recheadas de estrelas, no masculino já não dá pra dizer a mesma coisa. Suécia e Colômbia, por exemplo, vencem os principais nomes. Zlatan Breimovic se aposentou da seleção sueca. E James Rodrigues foi liberado pelo Real Madrid para jogar apenas a Copa América. Com a palavra que entende sobre futebol, Aderbaulana. São 35 anos de carreira como técnico de futebol. Eu esperava que isso não acontecesse, porque são jogadores muito bem pagos, jogadores que têm os fãs atrás deles, que se cuidam, que ganham muito dinheiro. Evidentemente, eles mesmos, eu acho que não optaria por disputar uma Olimpíadas aqui. Eu acredito que, mesmo sem esses grandes astros, aqui em Manaus vai ter público. Lana é antenado no mundo da bola. Reconhece o que um craque pode acrescentar no time. Mas também consegue ver, na ausência de grandes estrelas, algo positivo para os técnicos das seleções. E um jogador, às vezes, faz a diferença e ele te ajuda. Nós não podemos negar isso. Mas quando você tem um conjunto que funciona, é como um motor. Todas as peças estão trabalhando. Pois é, e tem torcedor que nunca imaginou ficar assim, tão perto de uma Olimpíada. Imaginou um dia ir para o jogo das Olimpíadas aqui em Manaus? Não, nunca imaginei. Isso vai ser um sonho realizado. Parece até mentira. É, parece até mentira. Por causa dos Jogos, amazonenses que moram longe de casa, vieram matar a saudade da terra natal. Eu sou daqui mesmo. Aqui é torcedores do Brasil, mas que moramos na França e viemos para assistir os Jogos Olímpicos aqui. E olha, diferente da Copa do Mundo de 2014, quando os bares do centro da capital ficaram lotados, a movimentação ontem, durante a primeira rodada olímpica, foi bem diferente. O movimento dos estrangeiros nos bares da cidade ainda está pouco. Até nos principais do centro da capital. Mesmo com a estreia dos Jogos Olímpicos na noite de quinta-feira, eles não deram muito as caras. A expectativa é que isso comece a mudar no fim de semana. É, pelo visto, os turistas preferiram mesmo ir para a Arena da Amazônia e Ponta Negra assistir aos Jogos. Diferente da Copa de 2014, onde os bares eram lotados. A Copa foi muito bem diferente. Dez dias antes, o Caldeira já estava lotado de gringo. Mas até agora não chegou ninguém. Espero que chegue os Jogos que estão acontecendo em Manaus. Alguns manauenses preferiram assistir aos Jogos nos bares e aproveitaram o calor humano. Aqui é mais animado, tem mais calor humano. É muito melhor você estar com amigos para comemorar, quem sabe, essas vitórias. Manaus, como sempre, é uma cidade maravilhosa, mas devido a muito questionamento e eu moro aqui perto, resolvi ficar por aqui. Um grupo de universitários se reúne toda semana para ver e aprender sobre astros do planeta por meio de um telescópio. E o interessante é que qualquer pessoa também pode participar. Ouvidos e olhares atentos à explicação do professor. Paulo estuda administração, mas desde criança já gostava de astronomia, uma área diferente da carreira que ele escolheu. Eu sempre gostei desde criança. Acho que todo mundo olha para o céu e quer ver que tem alguma coisa acontecendo e nem está entendendo o que está acontecendo lá em cima. Eu sempre achei interessante. Mas foi nos últimos anos, fazem três anos, que minha mãe me deu um telescópio de Natal e foi aí que eu comecei a praticar de fato a astronomia amadora. Aqui eles são considerados astrônomos amadores. Mas essas pessoas não deveriam ser da área de física? Pois é, esse é um dos grandes diferenciais do projeto. Um objetivo maior do que isso, que eu consideraria, é as pessoas valorizarem a ciência. Não necessariamente que as pessoas que passem por aqui venham cursar, fazer um curso da área de exatas, mas que possam enxergar na ciência algo muito valioso. Aqui quem conhece do assunto explica para as outras pessoas como funciona o universo da astronomia. E através do telescópio eles conseguem ver as estrelas e até os planetas. É o caso do Rafael. Pela primeira vez veio participar do projeto. Mas depois de ver os astros pelo telescópio, o interesse aumentou ainda mais. A astronomia para mim é uma coisa que sempre teve comigo desde muito tempo, desde pequeno. E agora, como eu encontrei um grupo através de outros amigos, eu vim para cá para ver como é que é, para conhecer as pessoas, para conhecer como é o método que eles utilizam de pesquisa. Esse geólogo gostou tanto que até comprou um telescópio para aprender mais sobre os astros. É a minha segunda vez aqui, eu tenho um telescópio, eu quero aprender a usar mais. O pessoal tem uma experiência muito boa aqui com isso e aproveitar, aprender, discutir, disseminar e assimilar conhecimentos. E para quem quiser seguir carreira ou mesmo conhecer mais sobre o assunto, essa é uma grande oportunidade. O Clube de Astronomia da UFAM se reúne todas as quartas-feiras, às 6 horas da noite, no campo de futebol da Universidade. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você na segunda-feira. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã.